Espera, espera, espera. Por onde você está indo? Mas eu estou indo para a faculdade, Oswaldo, esse carro me deixa lá perto. Eu te levo, vamos, vamos. Mas como, Oswaldo? Eu estou com um carro de avicina ali aqui. Não é muito bom para você, mas pelo menos ele anda, é? Mas não precisava se incomodar. Não é encontrinho, assim eu vou fazer todo mundo ficar morrendo de inverno de mim. Não é engraçada, você ainda vai se lembrar de mim. Bom dia, mamãe, como vai? Depois da sua confissão de ontem à noite, eu demorei a pegar no sono. Foi o que eu pensei. É claro, né? O Gregório está procurando a moça com quem você está se relacionando. Mamãe, não é bem esse o termo, né? É assim, sim, meu filho. Você saiu com ela, você foi jantar com ela. É que eu fiquei com pena quando eu vi a Rosa enclausurada naquela casa. Você já imaginou quando o Gregório descobria que era você que estava no restaurante jantando com ela? É, eu não quero nem pensar. Mas tem que pensar. A verdade vai explodir de uma hora para a outra. O Gregório vai ficar sabendo. E quando isso acontecer, o que é que você vai fazer? Eu acho que eu vou explodir também. Fiz segunda lei, agora eu sou cúmplice da Rosa. De qualquer forma, você não vai ser preso, não. O Gregório vai se encarregar de evitar o escândalo. Não sei se por afeto a você, por fraternidade a você, ou para proteger a imagem da empresa. Já imaginou se sai um escândalo no jornal? Moça rouba a empresa do Gregório e o irmão dele a protege e a leva para jantar. Você já imaginou uma coisa dessa? O Gregório pode ser austero, mas ele não é um suicida. É, eu concordo. Mas ele só vai salvar a minha pele por causa da empresa. Não por amor a mim. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele vai me expulsar de casa. Não, se ele fizer isso, eu vou embora também. E depois tem uma coisa. Aqui nesta casa quem manda é só eu e mais ninguém. Minha mãe, muito obrigado. Quando o filho agradece uma mãe, é como se uma dádiva caísse do céu. Mas com todas essas possibilidades, se vai acontecer ou não vai, eu tenho uma ideia que está me encucando. Mas que ideia é essa? Quando você fala nessa rosa, você fala com um calor que não é pena. Se não é pena, é simpatia. Ela é uma mulher muito agradável, eu gostei dela. Federico, seja sincero comigo. Você gosta dessa moça como mulher? Não, mamãe, ela já sofreu tanto na vida. Federico, deixa de enrolar, meu filho. Você gosta dela como mulher ou não? Gosto. Se você gosta dela, você vai fazer essa moça sofrer mais ainda? Eu não estou entendendo, mamãe. O que é que você pretende? Ter mais uma aventura com ela? Mas o que é isso, mamãe? Como é que a senhora pode pensar uma coisa dessas? A Rosa é uma mulher decente. Ela não é uma mulher que não é uma aventura de ninguém. Então você pensa nela seriamente? Penso. Ai, vai ficar difícil. A relação de vocês vai ficar muito difícil. O Gregório está envolvido. A senhora e todos estão. Eu só quero a felicidade das pessoas que eu amo, meu filho. E se essa moça te faz feliz, eu vou te dar o meu apoio incondicional. Ela tem uma filha, não tem? É, tem. É uma menininha linda, de quem eu gosto muito, mamãe. É a mesma menina que a gente levou no programa de televisão. Aquela que ficou aqui em casa. Aquele agilhinho. É, a Aninha. Eu me apeguei de tampa a ela. Eu sofri tanto quando ela sumiu. Por que você não pode trazer ela aqui? Nem que seja escondida. Oh, mamãe. As coisas já estão tão complicadas. A senhora ainda quer complicar mais? Entre. Com licença, doutora Marcelina. O doutor Henrique quer falar com a senhora. Está no telefone? Não, na biblioteca. Ele veio falar do assunto de Julinho. Diga pra ele que eu já vou descer. Sim, senhora. Com licença. Eu vi que, de uma forma ou de outra, nós vamos resolver esta confusão. Depois nós voltamos à pausa. Está bem, amor. Faltou muito tempo para a prova? Então, faltou uma hora. Uma hora? É, mas é que eu gosto de chegar cedo para me concentrar. Ah, mas então dá tempo de a gente tomar um café, né? Claro, claro que dá. Vamos? Vamos. Bom dia, doutor Henrique. Como vai, doutor Marcelino? Sente-se, por favor. Obrigado. Alguma novidade? Eu falei com o pai do garoto e acertei os detalhes finais para a adoção do Julinho. E estes são os papéis que a senhora deve acenar. Deixe-me ver. A senhora não vai ler? Não, não é necessário. O senhor já providenciou tudo. E isso me basta. Quando a senhora quiser, é só acertar a quantia de 200 mil reais a este indivíduo e o Julinho será legalmente parte desta família. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Para todos nós, doutora Marcelino. Mas eu estou indignado com uma coisa. Com o quê? Essa quantia. 200 mil reais cair nas mãos desse... desse pai desnaturado. Não tem importância. Vamos esquecer esse desembolso. O importante é que o Julinho agora faz parte da minha família e eu tenho todos os direitos e ninguém pode me tirar. Claro que não. O senhor José é muito astuto. Mas desta vez, ele não tem saída. Eu acompanho o senhor até a próxima. Obrigado. Nós temos que entrar em contato com esse indivíduo para que ele receba o pagamento e assine os documentos. Não se preocupe, ele me telefona todos os dias. Quando ele ligar, peça para ele me procurar. porque eu quero estar presente na hora de ele assinar o papel. Ah, sim. A sua presença é imprescindível. Esse sujeito é muito astuto. Ele gosta de fazer armações e eu não quero cair em nenhuma. Não se preocupe. Fique tranquila. Eu a manterei informada sobre tudo. Com licença. Muito obrigada por tudo. Obrigado, senhor. Bom dia. Ah, é você? Ah, o senhor me reconheceu. Claro. Antes de ontem, nós tivemos uma noite um pouco violenta. Eu vi. Lamento ter sido o protagonista daquela confusão. Também lamento. Esse restaurante também abriu faz pouco tempo e precisamos cuidar da nossa imagem, né? É, eu imagino. Eu também preciso cuidar da minha. Entendo. Olha, seu... Valdir. Seu Valdir. Eu estou numa situação muito comprometedora. Eu precisava da sua colaboração. E como eu posso colaborar? Seu... Aristides Franco. Aristides. Pode dizer, seu Aristides. Bem, os homens casados, eles de vez em quando pulam a cerca. Eu acho que o senhor já está me entendendo. Sou contente. Bom, o senhor pode imaginar que eu não gostaria que a minha esposa sequer imaginasse o que aconteceu aqui. Se alguém vier a perguntar se eu estive aqui, o senhor e aquele garçom que nos atendeu, por favor, digam que o meu nome é Ricardo Moreno. Esse não é o meu verdadeiro nome, mas o senhor sabe. Ricardo Moreno, né? Fique tranquilo, senhor. Entendo. Conte com a nossa descrição. Obrigado, seu Valdir. Nota-se que o senhor é um homem do mundo. Aliás, esse restaurante maravilhoso, eu vou recomendá-lo aos meus amigos. Obrigado, senhor Ricardo. Obrigado. Estamos aqui para servi-lo. É mais. Obrigada. Residência do Sockfield. Espere um momento. Quem é? Aquele cidadão. Quando você faz essa cara de quem não comeu e não gostou, só pode ser uma pessoa, o pai de Julio. Exatamente, dona Marcelina. A senhora vai falar com ele. Que remédio? Depois eu desinferto o telefone. Inteligente medida de higiene, dona Marcelina. Com licença. Alô. Dona Marcelina? Aqui é o José. Eu já estou sabendo. Antes de tratar do nosso assunto, eu queria fazer uma pergunta. Como está o meu filho? Ah, olha o filho da empregada. Deixa ele, Jorge. Ele é menor que você. Deixa de ser idiota, Jorge. Vai procurar alguém do seu tamanho? Me deixa em paz, Jorge. Você se acha muito poderoso. Acha que é rico, mas não é. Aquela gente só te pegou porque tem pena. O filho da empregada. Olha, não se meta com a minha mãe que eu acabo com você. Nossa, que medo. Só estou falando a verdade. O que sua mãe era na casa que você mora. Você é ruim, Jorge. Vou contar tudo para a tia Suzana. Liga para ele, Felipe. Olha, minha mãe era boa e gostava de mim. E a dona Marcelina vai me adotar. Você mora lá de favor. Olha só o seu sobrenome. Silva, você é filho de uma empregada. Chega, Jorge. E todo mundo sabe que o seu pai não presta. Que é um ladrão. Já foi até preso. Eu posso ter orgulho do meu pai. Você não. Vou. Ele está muito feliz aqui com a gente. Que bom. Fico muito contente com a felicidade do meu filhinho. É muito comovente. Não me faça chorar. Telefonei para saber se os papéis já estão prontos. Eu quero dizer, os papéis da adoção. Já estão prontos, sim. Dona Marcelina, não que eu me interesse tanto pelo dinheiro. Me interessa mais o bem-estar do meu filhinho. Mas quando que eu vou receber a minha grana? O juiz já deu a sentença. Eu já falei com o advogado. Ele está esperando um telefonema seu. Ligue quanto antes. Sim, senhora. Olha, dona Marcelina. Não pense que esse dinheiro serve de alívio para o meu tormento de pai. Só estou fazendo isso para proteger o meu filhinho. Eu não tenho outra saída. Mas me dói. A senhora não imagina como me dói, dona Marcelina. Toma um analgésico. Alô? Alô? Ela é malquita. Não dá certo você ficar brigando com seus amiguinhos, Julinho. Você é muito bom menino, mas se comportou muito mal. E essa semana vai ficar de castigo. Eu acho que até vou precisar conversar com alguém da sua casa. Olha, eu só espero que isso não volte a acontecer. Tá legal? Tudo bem, Tia Susana. Então quer dizer que o negócio está fechado, né? Praticamente amanhã eu estou com a grana na minha mão. Mas que boa notícia, hein? É verdade. Para todos nós. Para todos? Pode tirar a cilha da cabeça, Ronaldo. Olha aqui, José. É, se você acha, cara, que vai deixar a gente com a mão abanando. Depois que pegar, sai, meu irmão. Cala a boca, cara. O chefe tem razão. O filho não é dele, cara? Então pronto, meu irmão. O grana é dele também. Ponto final. Mô, que coisa. Mô, que coisa. Jorinha. Por que você está chorando, meu amor? O que foi? Vovó. O que foi, meu amor? Fala. A senhora não sabe o que me aconteceu. Mas o que é que aconteceu? Fala para mim, meu amor. Fala. Por que você está chorando? Eu briguei com o menino lá na escola. Mas por que você brigou? Ele mexeu comigo. Diz que o meu sobrenome era Silva. que eu morava aqui de favor. E eu era filho de empregada. Oh, meu amor, não liga para isso. Olha, nós já estamos assinando os últimos papéis da sua noção. Praticamente você já é da nossa família. Ele também disse que todo mundo sabe que meu pai era um ladrão, que não prestava e que tinha sido preso. Desculpa. E aí, meu filho, existem meninos cruéis que gostam de fazer os amiguinhos sofrerem. Foi por isso que eu bati nele Nós dois caímos no chão Ele me fez chorar, mas eu ganhei E todos bateram palmas pra mim Ele é maior que eu Mas eu fiz ele chorar muito mais É verdade o que ele disse do meu pai e vovó? É verdade? O único pecado do seu pai é ser pobre Se ele foi preso? Foi porque ele roubou? É que seu pai não tem tido sorte Ele trabalha um dia aqui, outro dia ali Mas roubar... É que o Jorge me disse outra coisa O que é que esse Jorge te disse? Ele disse que eu não posso ter orgulho do meu pai É verdade que eu não posso ter orgulho do meu pai e vovó? Não, não, meu filho Você tem que ter muito orgulho de seu pai Mas ele não gosta de mim? Claro que gosta, meu amor A única coisa que ele quer é dinheiro Não, 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 não é bem assim Ele só quer o melhor pra você Uma vida que ele não pode te dar E antes que você venha conhecer a miséria e o sofrimento Ele prefere que você fique com a gente Mesmo que ele sofra com isso Agora, pra você ter mesmo orgulho no seu pai Só falta uma coisa, né? Que ele te ame E ele te ama muito É verdade? Sim, claro Senão você acha que ele faria esse sacrifício? Ele sabe que isso que ele está fazendo é pelo seu bem Por isso ele se conforma Vovó A tia Suzana Ela ficou muito brava comigo E ela também disse Pra ir alguém da família E ir até a escola conversar com ela Tá, tá, tá bom Não se preocupe Eu vou falar com a tia Suzana Fique tranquilo Então sua avó já soube o que aconteceu entre o Frederic e a tal Rosa A vovó sabe de tudo Só não sabe que a Mila continua anotando os gastos e mais gastos naquele caderninho E como ela reagiu ao saber da história? Ela ficou surpresa Afinal ela não conhece o Frederico, né? Ela teme que ele esteja dando falsas esperanças a essa moça E ó, falando em Frederico Aí está ele E aí? E aí? Bom Achei mesmo que fosse encontrar vocês por aqui Fui ao Recanto Galeno E aí? O que aconteceu? Tudo certo Eu usei um nome falso pra despistar o detetive Teles Que nome você usou? Ricardo Moreno Ricardo Moreno? Frederico, por acaso você não sabe quem é esse homem? Vovó Hoje a minha namoradinha vem me visitar É Eu sei Você está aqui Eu queria te pedir um favor Pode pedir A senhora tira umas fotografias de mim e da Cidinha Mas eu quero a gente vestir igual gente grande Assim, quando a gente casar A gente vai ter uma lembrança de quando a gente namorava Tirar uma fotografia de vocês vestidos Feito gente grande Ah, já sei Essas fotografias vão ficar ótimas Yeah Frederico, como você pode esquecer? Ricardo Moreno é aquele amigo do papai Que trabalhava com ele na loja até pouco tempo Ah, Mônica, e o que isso importa? Como que isso importa? Com certeza o detetive Teles vai dar esse nome pro papai Ele vai querer tirar satisfações com o Ricardo Isso vai ser impossível de acontecer Por que é impossível? Ah, porque o Ricardo foi pra Suíça Más notícias Ele já voltou Como você sabe? Sou muito amiga da filha dele Ela me falou Ai, Frederico, mais uma confusão Paração 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 Música Bom, para comemorar a sua prova, porque eu sei que você vai bem, a gente podia sair para jantar por aí, né? Ai, Oswaldo, hoje é impossível. Não tinha pensado na gente sair para jantar para comemorar o seu sucesso? Meu sucesso? Não antecipe as coisas antes da hora, viu? E, além do mais, quando eu faço prova, eu saio muito cansada. Eu prefiro dormir cedo. Mila, desculpe insistir nesse assunto. Por que você e o Carlos terminaram, hein? Eu vou te contar. O Carlos estava me enganando com outra. A gente estava namorando e, ao mesmo tempo, ele estava namorando a filha do seu Gregório. Mas ele é sem vergonha, hein? Olha, eu vou fazer você esquecer esse cara, tá legal? Carlos? Eu estou interrompendo alguma coisa? Eu estou interrompendo alguma coisa? Eu estou interrompendo alguma coisa. Eu vou manter ela aqui. Eu estou interrompendo alguma coisa. O que é isso?